Ei pessoal, é Viviane. Na aula de hoje eu quero ensinar como informar, desenformar, limpar, carimbar o seu sabonete, tá bem? Muitas das dicas de hoje é pra quem quer fazer o sabonete de uma forma profissional. Pra quem vai fazer pra consumo próprio, a pessoa não precisa de tanta coisa porque é pra casa mesmo. A não ser que a pessoa seja bem caprichosa. Se você é caprichoso, veja esse vídeo aqui porque esse vai ter muita serventia pra você. Primeira coisa, informar. Vamos falar de forma, o que pode, o que não pode. Forma de alumínio, nem pensar, tá? Forma como vidro, também nem pensar. Por quê? Isso não é vidro, mas vamos dar um exemplo que essa caixa é dura. Se você colocar alguma coisa aqui, como é que você vai fazer o sabonete sair daqui se isso é duro e se não mexe, né? Então é complicado. O alumínio porque pode encostar sabonete no alumínio e dar uma reação química. Então a gente quer evitar o alumínio no máximo. O vidro porque pode esquentar muito e pode quebrar e você não quer isso de jeito nenhum. Mas digamos que você tenha uma forma qualquer em casa, não seja de alumínio, mas inox ou qualquer coisa, e você queira colocar o seu sabonete lá dentro. Pode? Pode. O que você vai precisar fazer? Vai precisar estar colocando um plástico ou um papel de freezer, aqueles papel freezer pra colocar no congelador. Então ele vai o quê? Proteger a forma e vai servir como uma coisa pra fazer assim, né? Enfim. Então esse tipo de coisa dá pra fazer. Uma opção pra quem for fazer sabonete pra vender, são essas formas de silicone. Elas vêm com a decoração que quiser, então fica bem personalizado. Aqui eu tenho árvore de Natal, tenho flores, né? O problema disso é que cada formato desse vai caber uma quantidade de sabonete lá dentro. Então o peso vai variar, né? Não fica... Tipo assim, todos esses são iguais, mas se você tiver pra vender esses e esses, esses são um pouco maiores do que esse. Então você tem que calcular o peso pra saber quanto que você vai vender cada sabonete desse. Ou você pode comprar essas formas bem mais padrões. Alguns lugares eles personalizam pra você, que já vem com o seu logo aqui. Então quer dizer que quando você coloca na forma, o sabonete já vai sair com o seu logo, né? Que é uma opção. É bom, pessoal, quem for fazer pra vender, sempre ter uma que outra dessas. Porque, por exemplo, o sabonete que você quer que fique branco, branquinho, tem mais chance de ficar branco, branquinho se você não colocar produto nenhum, tá, gente? Se você não colocar um zinco, um dióxido de titânio, se você não colocar produto nenhum pra ficar branco, às vezes funciona melhor com formas individuais. E também pra sabonetes de sal, barra de sal, é sempre mais fácil se você for fazer em individuais do que fazer e cortar, tá bem? Mas são ideias, tá? É mais difícil fazer design e tudo, mas eu imagino que na internet tem de tudo, vocês podem procurar ideias pra isso também, tá? Você pode, inclusive, tá pegando caixa de sapato, forrar ela, caixa de papelão, por que que você precisa de uma estrutura? Porque, por exemplo, se você colocar um sabonete só no silicone assim, é uma coisa grande, quando você colocar ele vai abrir e vai ficar assim, então o formato do seu sabonete não vai ficar bom, né? Então, por isso. Eu sempre recomendo, e é o que eu uso há anos, essas caixas aqui. Eu comprei no e-bay, sei lá, no e-bay, Amazon, eu nem lembro, já tem anos, e tem me servido, a minha tá toda suja, toda coisa, algumas estão até rachadas, que eu tenho, e não, e vale cada centavo, porque há anos, e continua aqui, não estraga, entendeu? Eu coloquei marcas aqui, pra quando eu for fazer algum design, quando, vai saber, né? Aí eu já sei exatamente, onde cada design vai, eu super recomendo, que se você for fazer pra vender, você invista em alguma coisa desse tipo, mas digamos que você não encontre na sua cidade, uma caixa, uma coisa assim, olha, esse formato é um formato super simples, né? Se eu fosse fazer só a caixa, eu faria uns buracos aqui, pra mim poder empurrar pra cima, depois, tá? Assim, é, colocava um cabo de vassoura qualquer, ou então, só o buraco aqui redondo, coloca um cabo de vassoura, e vou fazer assim, pra barra sair mais rápido, porque tem barra que gruda, se eu fosse fazer, ou aquelas que abrem, né? Pelas laterais, ou coisa, mas se você for fazer você mesmo, não for pagar um macineiro, um jeito simples de fazer é isso daqui, olha, você vai, é, comprar madeira, não precisa ser muito grossa, não precisa ser madeira dobre, tá vendo? Manda cortar nas medidas certinho, esse, por exemplo, eu fui comprado, mas veja que ele é colado, ele não é, ele não é pregado, mas se eu fosse fazer, eu mesma, eu compraria madeira já cortadinha, e depois só colocava os preguinhos nela, e ficava coisa, o bom de, de fazer e não comprar, é que se você comprar esse daqui, você vai fazer igual eu, todos os seus sabonetes, né, vai ser igual o sabonete de todo mundo, do mesmo tamanho, e às vezes, eu vou dar uma pausa, pra mostrar um exemplo, então, voltei aqui, e às vezes, né, por exemplo, esse é o sabonete de castela, que eu fiz esses dias, né, que vai estar nesse curso, e esse, é o sabonete de coco, que eu fiz, o meu coco, eu fiz uma lambança com ele, e depois eu tive que cortar o, o coisa, e vocês vão ver tudo, que vai ser bom que aprende, com um erro alheio, então, imagina só, eu gosto mais, de uma coisa assim, que quando a pessoa pega a mão, ela pega assim, olha, eu gosto mais, esse eu acho mais desagradável, no toque da mão, tá, mas também, talvez, é coisa da minha cabeça, mas, se você for comprar uma forma dessa, todos vão ter essa medida aqui, né, ao passo, que se você for fazer, o seu próprio molde, você pode escolher, ser mais estreitinho, ser mais altinho, ser do jeito que você quiser, é uma coisa mais sua, né, por exemplo, eu sempre quis, uma forma dessa, que fosse para miniaturas, é, para poder dar de presente, né, aquelas coisas de, de lembrancinha de qualquer coisa, então, eu queria que fosse assim, daqui para cá, e, e baixinho assim, eu nunca encontrei uma forma assim, e eu não sou muito talentosa, para mexer com essas coisas, de fazer, fazer forma, essas coisas, então, foi complicado, é, é sempre complicado, se você for comprar, isso é um produto bom, não é tão caro, se você for fazer, melhor ainda, porque, então, você pode escolher o seu tamanho, o problema de quando você for fazer, é que não vai vir com essa forma de silicone, que é uma mão na roda, e isso dura para sempre, né, então, assim, então, tem os, os prós e os contras, né, pessoal, aí, eu estou dando as dicas, que vocês vão vendo, que vai ser bom para cada um de vocês, é, agora, eu tenho visto, vários vídeos, das pessoas ensinando, para quem tem, é, coisa assim, é, a, a, cortar o papel, dobrar o papel, para colocar aqui, e, ai, meu Deus, se eu tivesse que dobrar um papel daquele, para fazer sabonete, eu não faria sabonete, então, o que que eu pensei, é, apesar de que eu não vou fazer os meus assim, viu gente, esquece, que eu não vou, mas, o que que eu pensei, olha, é, a pessoa dá uma volta danada, para poder colocar, a coisa aqui dentro, né, é muito mais fácil, se você fizer um molde, então, para as meninas que são costureiras, e os meninos que, que são, o que, alfaiates, costureiros, é, vai ser ótimo, que vocês vão saber, o que que é para fazer, com mais facilidade, para mim, que não faço costura, me deu um pouquinho de dor de cabeça, mas, eu vou explicar para vocês, como é que vocês fazem, peguem a vossa caixa, né, o que você quer, mede daqui, aqui, por dentro, tá, se medir por fora, vai ficar grande, mede daqui, aqui, né, e depois, todas as, todas as laterais, depois, você vai medir, o que que você precisa, aqui, olha, tá, exatamente isso, mas, observe, que isso daqui, essa parte, que não pode ser a largura da caixa, ela é menor, porque, se ela for a largura da caixa, ela vai ficar muito grande, aqui para dentro, então, você tem que medir, essa parte do meio, tá, a parte do meio, você mede, e o resto, você só faz aqui, e deixa uma parte para sobrar, de preferência, uma parte maiorzinha, tá, gente, eu deixei só isso daqui, porque, porque eu usei uma caixa de cereal, minha caixa de cereal, não era tão grande, do outro lado, faça a mesma coisa, olha, vem aqui, faz assim, olha, tá, então, você vai medir, isso daí, mediu tudo, na parte do meio, você vai, você vai fazer o que, um pouquinho mais estreito, mas assim, um pouquinho de tipo assim, um fio de cabelo mais estreito, tá, você vai fazer essa parte aqui, sendo ela maior também, observem, que eu fiz desse tamanho, poderia ter sido feito maior, mas eu fiz desse tamanho, porque eu fiz, eu tentei fazer esse molde, numa caixa de papelão, só que o papelão estava muito grosso, depois eu não conseguia dobrar ele, assim, com facilidade, tá, então, e depois eu fiz ele na caixa de cereal, então, isso daqui fica, vira um molde, simplesmente um molde, eu não fiz teste com ele, mas olha, tá, depois é só fazer isso daqui, tá aí o seu sabonete encapadinho, depois, faz isso assim, pronto, mas como eu não sei, porque então eu passei aqui, essa fita cola, e eu não sei se isso, se isso é seguro, pra aguentar, sabonete, soda, calor, enfim, né, então isso vai ser, vai servir como um molde mesmo, não como um, como o próprio coisa que vai lá dentro, tá, gente, então, assim, papel de, esses papéis pra poder fazer bolo, colocar pra assar, eu não aconselho não, porque eles são, olha, rasgam com facilidade, eles suportam o calor, porque eles vão ao forno, né, então, assim, eles suportam o calor, a questão é, que como eles são fininhos, eles não vão conseguir suportar, depois, o peso do sabonete, entendeu, eu, eu fiquei assim, um pouco com receio, que eles não aguentassem, porque eles vão meio que molhar, apesar de que ainda tá tudo bem, vão molhar, porque ele é um papel de forno, você vai levantar ele, e pode ser que ele quebre, tá, então, por essa razão, eu não, eu não, não fiz o teste, tá, quem fizer o teste, quiser comentar, se dá certo, pode fazer, e coloca aí pra gente, então, eu não fiz o teste, mas, é, eu tenho a impressão de que não funciona, tá, eu não, eu não faria do meu sabonete, não, então, voltei aqui, então, qual que é o pulo do gato, né, como eu já disse, o pulo do gato, é esse papel freezer, tá, ele na frente dele, ele tem um brilhinho, olha, tá vendo, é como se ele fosse emplastificado, mas, bem pouquinho, e atrás, ele é como se fosse papel normal, papel sulfite, tá, então, o que a gente vai estar fazendo com esse papel aqui, esse eu comprei, veio assim, eu comprei só um metro, então, não veio no rolo, então, ele já veio marcado, né, que não é uma melhor coisa, não, eu vou pegar ele, no lado, que é tipo papel sulfite, tá, vou pegar o meu molde, e vou tentar fazer isso daqui, de uma forma, economizar papel, mas como que eu comprei, é só um metro, então, é, não vou ser tão feliz na minha tentativa, né, porque vai ficar, o que vai economizar é do outro lado, que não tem tanta importância, como um molde, isso vai atuar como um molde, né, então, você vai colocar ele aqui assim, olha, simplesmente, olha pessoal, ó, simples, mais simples do que isso, não tem, tá, olha, lembra que eu falei que essa parte aqui, poderia ser maior, então, nós não estamos preocupados com, com essa parte aqui sendo menor, tá bem, não temos preocupação nenhuma com isso, 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 vou esticar aqui, pra ficar direitinho, olha, mais nada, mais nada, agora, o que que eu vou fazer, cortar, dobrar e colocar no coisa, mais nada, simples assim, tá, como, eu vou dar tutorial de como cortar papel, né, pronto, então, eu vou dar um pause aqui, vou tá cortando meu papel, e já volto pra mostrar pra vocês, ok, voltei aqui com o papel já cortadinho, agora, o que que eu vou fazer, simples assim, eu vou dar uma vincada nesse papel, pra depois ele caber na forma direitinho, olha, muito bem aqui, um pedacinho assim, mais simples do que isso não tem, gente, olha, aproveitando que eu tô aqui cortando, fazendo isso aqui, eu quero falar uma coisa que eu tava revisando o vídeo, e uma coisa que eu esqueci de falar, e uma pergunta frequente, acetato, aquele de fazer ovo de páscoa e tal, ele funciona bem com glicerinado, com o sabonete processo a frio e processo a quente, não funciona, tá, gente, não dá pra usar, não, então, às vezes, você acha umas forminhas muito lindas, mas não dá pra usar, tá, então, então, enfim, tem que ser desse estilo aqui, ou com de forma de silicone, pra quem tá fora do Brasil, isso daqui é perder tempo, porque eu paguei 1,70 no metro, 1,79 no metro desse papel, você compra uma coisa com uma coisa de silicone e tudo, uma caixa dessa com uma coisa de silicone e tudo, por 10 pounds, com envio e tudo, então, assim, não vale a pena, não vale a pena não, tá, então, olha, quase mais nada, já tá aqui, tudo direitinho, e pronto, o que você vai tá fazendo aqui, ou você deixa desse jeito aqui, se você não se importar, ou se você se importa, você vai e dobra aqui, olha, e coloca a fita cola, eu me importo, que às vezes você tá na festa com sabonete, quer fazer algum design, tá esse papel aqui no meio, tá, então, eu me importo, aí, olha, firma, veja que tá lá no cantinho, você aperta aqui embaixo, pra não ficar nada errado, tá, ó, tudo certinho, apertei aqui embaixo, sei que está certinho, também tem que ter vincos no seu posto, como esse papel, ele não foi comprado no rolo, foi comprado no metro, ele veio dobrado, então, esses vincos que veio no papel, pode ser que, que dê uma dobrinha no seu sabonete, mas gente, isso é coisa pouca, isso é um detalhezinho, que nem vai dar, é imperceptível, tá, então, não precisa se preocupar tanto com isso, aí está, caixinha embaladinha pra nós, tá, depois, é, observem que fica, essas bretinhas assim, abertas, não faz mal, tá, o sabonete vai ficar aqui, vai, a hora que você for levantar, você consegue levantar, pode ser que suje um pouquinho a sua forma de madeira, mas isso não faz mal também, você pode tirar, tá tirando depois, é, depois, é, quando você for cortar, eu, geralmente, corto as beiradinhas do cantinho também, então, não faz, é, muita diferença, tá, então, agora vamos pra próxima parte, que vai ser cortar o sabonete, eu vou dar, dando ideias do que, que funciona, e do que não funciona, vocês vão ver, é, como eu tô fazendo, e vão ver, o grau de dificuldade, se é fácil, se não é, então, vocês assim, vão ter mais opções, para escolher como que vocês vão fazer no seu sabonete, tá bem, eu quero que vocês, por favor, coloque aí nos comentários, o que, qual método você gostou mais, e, e qual você utiliza, se tem alguma coisa aqui, que eu não falei, que eu não falei, mas que vocês fazem, por favor, coloca nos comentários, porque no final desse, dessas séries de vídeos, de cursos, eu vou, tá dando, umas espécies de reciclagem, sempre, olha, fazendo isso, depois, aprendemos, com a fulana, com o ciclano, esse novo método, e compartilhar, para todo mundo, tá bem, então, bora lá, espera, espera mais um pouquinho, que assim que o sabonete estiver pronto, a gente vai estar cortando, valeu, até daqui a pouco, e aí pessoal, então eu voltei aqui, e eu fiz um negócio, que não devia ter feito, né, eu gravei um vídeo, mas aí, eu perdi o vídeo, então não vai dar, para colar, então isso daqui vai ser, usamos a imaginação, para poder entender, o que está acontecendo aqui, eu tenho aqui, dois sabonetes, né, os dois foram feitos, da mesma forma, na hora de desenformar, o que eu fiz, esse daqui, eu só desenformei, tá vendo, e esse daqui, eu coloquei no, no congelador, por uns 30 minutos, tá bem, aí fez assim, isso sempre tem, os prós e os contras, de estar fazendo isso, porque quando você faz isso, de colocar no congelador, ele sai certinho, né, mas aí, com a umidade do ar, ele atrai mais umidade, ele vai ficar meio que molhado, porque é uma coisa, que está muito com a temperatura, o choque da temperatura, né, ele sai do congelador, ele está bem gelado, depois ele vem para o ar normal, né, então, aí o que acontece, ele atrai a umidade do ar, e dá aquela condensação, então, a gente não quer muito isso, a gente tem que evitar, esse tipo de coisa, isso é no caso extremo, que eu fiz um sabonete, não tive paciência, quero desenformar, quero desenformar, então, faça isso, o ideal é sempre você estar esperando, e respeitando o sabonete, tá, por exemplo, os sabonetes que são, tipo castela, e bastilha, que tem uma concentração muito grande, óleos, tipo azeite de oliva, e óleos que na sua temperatura, é, ambiente, elas são, eles são, tipo líquido, né, eles tendem a, a ficar muito mole, na hora de desenformar, às vezes você vai ter que esperar até uma semana, para poder estar desenformando esses sabonetes, ao passo que sabonetes, por exemplo, é, 100% coco, babassu, é, sebo, banha, esses tipos de sabonete, que tem alta concentração dessas coisas, né, que endurecem rápido, às vezes menos de 24 horas, você já pode estar tirando, é, da forma, e desenformando, e cortando, porque senão vai ficar muito, muito duro, para o seu cortador, tá, é, no vídeo que eu fiz, e que eu perdi, eu usei várias coisas, para estar cortando esses sabonetes, e todos eles, tem uma coisa em comum, todos eles ficaram feios, então, é, eu usei aqui, um cortador que foi feito, deixa eu mostrar ele aqui, é, foi feito, assim, tá vendo, e ele não fez um, um bom trabalho, apesar de que a ideia, é muito boa, porque as cordas dele, são muito grossas, então, se você tiver alguma coisa, desse estilo, ele vai cortar muito bem, mas ele precisa ter, cordas de violão, tá, pessoal, porque, então, ou de nylon, ou alguma corda bem fina, tá, porque se for grossa, assim, ele entorta o seu sabonete, também, tá, no final desse vídeo, eu vou estar mostrando, para vocês, uma ideia, de um bom cortador, que uma das pessoas, que me segue, e que está lá, no meu grupo de WhatsApp, mandou para mim, tá bem, então, assim, se você cortar com facas, ou com facão, muita gente diz, ah, com facão, é melhor, eu cortei, deixa eu ver aqui, eu cortei alguns, com facão, e ele ficou torto, do mesmo jeito, esse foi cortado, com facão, observem, que ele está torto, do mesmo jeito, por quê? Não que o facão, vai cortar torto, mas depende, da habilidade, da pessoa, então, como eu não tenho, muita habilidade, para poder fazer, os cortes, isso, para mim, não funciona, é, para mim, tem que ser mesmo, um cortador, tá, então, assim, eu não vou mostrar, o meu cortador aqui, porque vocês vão ver, eu cortando, com o meu cortador, em todos os vídeos, desse canal, e, mas, eu vou, assim, mostrar, no final, a ideia, de uma, de uma, das, das pessoas, que me seguem, como que ela corta, então, se você for comprar, um cortador, veja, que, ele tem, um suporte, para o sabonete, não ficar escorregando, tá, porque, se ele for escorregar, se não tiver, uma coisa, que vai parar, o sabonete, ele vai ficar escorregando, na hora, assim, que você for cortar, e vai ficar torto, veja, também, que, a linha, que vai cortar, é uma linha firme, mas, porém, fina, o mais fino possível, tá, porque, se não for assim, ele, ele, ele vai fazer um corte muito estranho, por exemplo, cortei com esse cortador, que foi feito, que a linha dele, tá, 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 grossa, grossa, e olha, se vocês olharem de lado, ele começou a cortar, e ficou essa inclinação aqui, não sei se dá para ver com a câmera, mas, ficou essa inclinação aqui, é porque, é porque a linha estava muito grossa, tá, se não tivesse, é, não teria acontecido isso, agora, se você não tem um cortador para cortar, não pode investir nisso agora, e você também não tem habilidade com as mãos, para poder cortar ele, e ele ficar retinho, se você for como eu, né, que não consegue cortar retinho, eu não consigo cortar nada retinho, então, é, uma ótima opção, é isso daqui, um momentinho que eu já venho mostrar, e então, é assim, essa coisa aqui, pessoal, é excelente para cortar, você ainda vai ter uma, vai ter que ter alguma certa habilidade, para não cortar muito torto, né, mas, imagina que, por exemplo, se você corta torto, mas, coisa já tem ondinhas, então, ele disfarça um pouco, o que você, a sua falta de habilidade, no caso, a minha falta de habilidade, tá bem, por exemplo, eu cortei, deixa eu ver se eu cortei algum, que tem, cortei esse daqui, dos dois lados, assim, olha só, aqui está tudo torto, vocês veem que, eu cortei tudo torto, que, não tem habilidade nenhuma, para cortar sabonete à mão, mas, olha, fica, fica charmoso, fica charmoso, tá bem, então, isso aqui, é uma coisa, não compre o kit, que vem isso, porque, aquela caixa de madeira, que ela não presta, ela vem com isso, com isso, eu já nem tenho a caixa, aqui em casa, mais, é, mas, ela vem com isso, e, e, isso daqui, e aquilo não presta, essa parte aqui, também não presta, viu gente, vocês vão cortar com isso daqui, é melhor cortar com a faca mesmo, porque não presta, fica torto, então, assim, esse daqui, fica torto, mas, dá as ondinhas, outra coisa boa, disso daqui, é que, se o, se o topo, ficou muito feio, você não gostou, uma ideia bacana, é tá cortando o topo, com isso daqui, então, o topo fica todo bonitinho, tá bem, então, o que que a gente tem que aprender, disso tudo, espere o sabonete, tá no ponto certo, pra poder, é, desinformar, se você não tem paciência, é, então, vá, e coloque no congelador, no entanto, você vai ter, vai ter problemas com ele, porque ele vai ficar, vai ficar traindo umidade, que não é legal, mas, pelo menos, é melhor do que nada, e pronto, entendeu, e agora, a pasta de cortar, se você ainda, tá começando agora, e não tem condições, invista numa coisa dessa, corte tudo, onduladinho, ou então, é, vai cortando torto, até você ter condições, uma, quando você vai na loja, por exemplo, de saboaria, da Lush, eles tem as barras grandes lá, e eles vendem por quilo, então, eles te perguntam assim, ah, qual que é o tamanho do sabonete, que você quer, aí você vai, fala pra eles, ah, eu quero mais ou menos, esse tamanho, eles aí cortam, pra você pesa, e te cobram de acordo, com o que você comprou, o bom disso, é porque, então sim, vai sair tudo torto mesmo, o cliente só tá pagando pela barra, e pronto, o ruim disso, é que a receita deles, é uma receita molenga, então, eles podem cortar aquilo, com uma certa facilidade, agora, se você, é, um sabãozinho ruim, com um market bom, isso que eles têm, agora, se você for, fazer um sabonete bom, que vai endurecer com o tempo, entendeu, que todos esses, vão endurecer com o tempo, então, o que que acontece, a hora que você for cortar o sabonete, não vai, não vai, não vai dar pra cortar, porque ele vai tá muito duro, tá, então, também não é uma boa, não é tão boa ideia assim, então, agora, o que que a gente vai tá fazendo, a gente vai tá limpando, esse sabonete, e carimbando, eu vou mostrar pra vocês, como limpa, como carimba o sabonete, né, ideias, gente, porque cada um pode ter, a sua própria ideia em casa, tá, bem, então, pessoal, eu vou tá dando exemplo aqui, do que que a gente faz, com um sabonete, e pra vocês verem, a transformação, tá, a minha mesa é pequena, e eu tenho um monte de bagulho aqui, então, olha, deixa aí seu joinha, só por causa disso, pelo esforço, tá, bem, olha só, tem aqui um topo, que não tá me agradando muito, e tem os cantinhos, todo coisa, aí, como que você pega um sabonete, todo esculhambado desse, ajeita ele, olha, opa, ele ainda tá um pouco mole, tá, você pode estar esperando mais tempo pra fazer esse coisa aqui, que às vezes é melhor, mas, para efeito desse vídeo, a gente vai estar fazendo isso aqui, inclusive, inclusive, essa parte de tirar os cantinhos, sempre é melhor, às vezes, até depois que você já, já curou ele, tipo, se você for deixar por seis semanas pra curar, na quarta semana, você pode estar fazendo isso, que tem um resultado melhor, tá, mas, como, para efeito desse vídeo, olha só, o fato de você ter tirado, os cantinhos, já deu uma aparência muito melhor, tá, digamos que o seu topo, esteja um jeito que você não quer, uma ideia, para poder consertar esse topo, é você, tá, tá fazendo isso daqui, pessoal, é, opa, é aquela coisa, de pouco espaço e muito bagulho, então, olha só, você pode estar cortando, eu não vou cortar desse, vou cortar de outro, você está cortando, o topo assim, olha, com essa coisa, então, o que que acontece, automaticamente, aquele topo que você não gostou, ficou um topo mais, assim, de ondinhas, é um jeito de estar reparando aquela coisa que você não gostou, tá bem? Olha só a diferença, ah, não gostei, fiz um topo que eu não gostei, eu acho que eu vou estar fazendo esse daqui também, o duro é que você vai estar perdendo sabonete nisso, né, mas, é, eu vou estar ensinando vocês, o que fazer com esse sabonete, então, aqui nada está se perdendo, tá, pessoal, está tudo de boa, então, muito bem, tenho aqui o meu sabonete, já, muito melhor do que estava, né, a gente já deu um jeitinho aqui nos cantinhos, esses detalhes, pessoal, não se incomode muito com isso, porque, isso é um sabonete artesanal, né, então, a gente não está, esse sabonete não foi feito com muito, muito assim, capricho, que eu fiz ele só para poder mostrar isso daqui, mas, para vocês verem, que é um sabonete que estava muito horroroso, como que a gente vai dando jeitinhos nele, para ele poder ficar melhor, está bem, olha só, só com jeitinhos ele já ficou muito melhor, está vendo, olha, ficou com um aspecto muito melhor, agora eu quero, eu quero dar mais valor ainda ao meu sabonete, então, o que eu vou fazer, carimbo, carimbo é uma ótima forma de acrescentar valor ao seu sabonete, como que eu vou saber quando que é a hora de carimbar, quando você corta o seu sabonete, deixe sempre uma partezinha assim, sobrando, para você fazer esse tipo de teste, para você não estragar, muita gente me pergunta, se os carimbos feitos para fazer bolacha, funcionam, ele mais ou menos funciona, vou mostrar para vocês aqui como é que fica, fica mais ou menos assim, está vendo, então, se você quer, por exemplo, escrever alguma mensagem personalizada, o nome de alguém, é o casamento do fulano e do ciclano, esses carimbos aqui funcionam muito bem, porque dá para você trocar as letras e escrever o que você quiser, não fica uma carimbada muito limpa, por quê? Porque as letras são pequenas, entendeu? Se o sabonete estiver muito mole, igual esse daqui está, ele fica um trabalho meio assim, mas a hora que ele secar, ele fica bom, está vendo? Se ele tiver um sabonete mais duro, deixa eu mostrar aqui, nesse daqui que está um pouco mais duro, ele fica melhorzinho um pouquinho, está vendo? Então, espere para ele endurecer mais, fica assim, esse é o trabalho com esses de bolacha, que sempre alguém pergunta, aí as pessoas me perguntam sobre carimbos, e esses dois que eu tenho aqui, eu cometi o mesmo erro, eu fiz traços muito pequenos no carimbo, então, ele acontece que ele faz o mesmo efeito desse daqui, que tem letrinhas pequenininhas, entendeu? Ele não fica tão perfeito, olha, observe isso, não fica uma coisa tão limpa e tão perfeita, porque são letrinhas muito pequenininhas, né? Então, quando você for fazer o seu carimbo personalizado, opte pela opção de fazer letras maiores, letras gordinhas, que então vai ficar melhor, é muito melhor para poder fazer, ficam as letrinhas muito mais gordinhas, dá para ver melhor. Um exemplo disso, eu tenho uma menina que me segue, e os sabonetes dela são lindos, é a Grazi, ela está no meu grupo de WhatsApp de saboeiras, então, ela tem uma linha linda de sabonete, ela é muito fera, até recomendo, quem quiser ir lá ver o Instagram dela, eu acho que chama, é, puro, Grazi, se você estiver vendo esse vídeo, coloca aí o nome do seu Instagram, para todo mundo ir lá ver, os sabonetes dela são lindos, e ela tem um carimbo, o carimbo dela é um carimbo grossinho, então, isso é muito melhor, isso é muito melhor para poder carimbar, isso foi um erro que eu fiz, de ter feito ondas tão, 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 tão pequenas, tá bem? Aí, o que que acontece? Nesse daqui, já não vai dar para carimbar, porque o meu carimbo é muito, muito, meu carimbo é muito coisa, mas vamos ver aqui um maiorzinho, para a gente estar carimbando, porque eu cortei, aquele assim, então, não deu, né? Então, para carimbar aqui, pessoal, o que a gente vai estar fazendo? Se o seu sabonete estiver mole, não precisa fazer isso, mas se ele estiver um pouco duro, você pode estar espirrando aqui, esborrifando o álcool, ou então, você vem com um pouquinho de água, assim, mole os dedos e faz assim, para poder estar carimbando, tá? Então, ele vai ficar. Se o sabonete estiver muito duro, isso acontece muito com sabonete de coco, já não dá para fazer isso, por quê? Porque, então, ele vai rachar o seu sabonete, e você não quer isso, vai estragar o seu sabonete, tá bem? É, outra opção, e essa é a opção aqui, olha só, como é que fica isso aqui, tá vendo? É, tem uns que tem uma coisa que o meu soltou, e tem outros que você, não foi, porque eu não apertei direito, e tem outros que você, bate com a marreta mesmo, sabe? Que vem até com a marretinha de plástico, com a ponta de borracha, que você bate, tá? Esse que é o efeito que você quer, tá vendo? Isso daqui que é o efeito, então vai falando, mas observem que os traços não ficam tão perfeitos, e não fica tão perfeito, porque são traços muito finos, se fosse um sabonete grosso, tinha ficado melhor. Agora, vamos ver aqui, o outro exemplo que eu quero dar, estou procurando a superfície e coisa, porque o sabonete não foi cortado do jeito certo. Outra coisa que você pode estar fazendo, é colocando mica, no seu carimbo, tá? Então, o que você vai estar fazendo aqui? Você vai pegar uma vasilhinha qualquer, vai colocar a mica aí, para não, para não desperdiçar, né? Depois você pode estar reutilizando essa mica, você vai estar, colocando o seu carimbo na mica, olha só, o efeito que isso dá. Lógico que depois você vai ter que dar uma limpadinha, tá, pessoal? Isso não fica perfeito assim. Colocou o seu carimbo na mica, tá? Que é sempre uma coisa que vai, vai dar mais capricho para o seu sabonete, né? e depois você vai, coloca ele aqui. O outro não tinha saído a árvore direito, eu quero que saia. Tá? Muito bem. Esse é um efeito que você pode estar fazendo, depois você pode vir com um cotonete, com alguma coisa, limpar os excessos, que fica bem assim. Dá um... Eu vou estar limpando esse daqui para vocês verem como que isso fica muito melhor, dá um ar muito mais bonito para o seu produto, né? E aí isso tudo depois você pode estar limpando, tá? Os excessos e pronto. Se você quiser também, você pode vir com... com uma coisa daquelas de... Eu tô fazendo escondendo, mas você pode vir com... com um pincel daqueles de maquiagem e ainda assim, olha, passar por cima a mica. A mica, como eu já disse no vídeo anterior, com o que eu falava sobre aditivos, ela é considerada natural, tá? Aí o que que acontece? Isso daqui tudo você pode estar limpando, agora já não tem jeito de eu estar limpando nesse vídeo, porque minha mão tá muito suja. Minha luva tá suja. Mas olha só. Deixa eu tirar isso daqui para poder ajudar. Não faça isso em casa, porque a minha mão... o sabonete ainda tá muito fresco. Mas esse é o jeito que fica, olha só. Esse daqui. São as ideias de como limpar, tá bem? E agora, pessoal, é só deixar curar entre quatro a seis semanas. Seu bonete tá pronto. Eu vou tá terminando esses que estão aqui e vou colocar lá no Instagram para vocês verem. Obrigada por ter assistido até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, seu joinha e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!